Fala galera, eu aqui morando e trazendo um vídeo pra vocês e eu como sou leque eu não trago o jogozinho divertido né E o tempo já começou e eu vou reiniciar E bem galera, esse jogo o nome dele é Doril e não sei o que E o que que eu acho vai estar no link da descrição aqui pra vocês E pessoal, o meu canal tá meio ruim porque a internet tá ruim, tá meio ruim Que não tá dando pra me postar vídeo, mas quando eu for postar vai cair dois ou três vídeos de uma vez, tá, só de boa Vamos começar o vídeo, e eu não queria só fazer, mas vamos nela ver como é que ela é né E o Karen é muito louco, como vocês podem ver aí ó, o bicho chama numa roda Eita, não, ele, é engraçado né Vai, vai, chama na pôr, o cara passou na moitinha ali Vixe, que eu gosto de dar uma moitinha, vai Pessoal, eu gostaria que vocês deixassem seu joinha Pra mim tá, pra mim não no canal né E pessoal, eu tô com calor Tu é louca E vamos para o jogo Não, não Não, de que tu vai Eita, Jão Eita Eita Não, isso é muito bugado Vamos continuar, eu quero passar dessa fase, tenho que conseguir três estrelas Antes que o tempo, a gente tem que chegar, tipo, sei lá Um tempo, antes que tá marcando Então vamos azular Aqui né Vamos, 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 vamos Calma, foi esse aqui, foi o que que eu me lasquei Então vamos Pessoal, ajude o meu amigo Também tá, que ele tem um canal Ih, ih, tem uma coisa errada Eu abri a bicicleta rosinha Vamos ver aí, selecionar ela, que eu servi da louca Eita, Maria Ai gente, ninguém repara, tá Vamos, vamos, vamos aqui na bicicleta E eu vou repetir na fase E eu tenho que conseguir, vai, vai, vai Com essa daqui, é muito louca Fudi com a meninazinha A meninazinha sai feliz de casa Eu pego foto dos coros dela E eu tô repetindo a fase, não sei porquê Ah, já consegui as 30 Mas eu gosto dessa fase aqui, ó Essa daqui, pessoal Se vocês gostarem, vocês vão rir E eu tô doido, né E vamos, eu quero fazer essa meninazinha se lascar aqui Agora, moleque Vai, 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 passa direto Isso Vai Olha só a reação das perninhas dela As perninhas, só o cotoquinho Vai, 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 vai Olha só, olha só Ah, galera Ele não deu nada pra fazer Então eu vou selecionar aqui outra bicicleta que é melhor Cadê? Essa daqui Essa daqui eu acho que vai dar Aquela é vida louca O bonequinho mudou de expressão Vocês podem ver Pessoal, esse jogo é muito engraçado Vocês Só não rir se você for muito Muito, muito cara de pau mesmo Olha só, presta atenção Que espoca, caramba Não espocou Ah, véi Eu vou ficar tentando Até vocês verem Essa bicicleta se espocando ali Em cada ladeira Que eu sou é doido Uma parada aqui Vai Não, se espocou aqui Ah Isso eu não quero Quero mostrar como é que é Descer uma ladeira Vida louca, moleque Isso eu sou Eu manjo A bicicleta se espoca na Estou indo embora A mala já está lá fora Porque o homem não chora Então vamos continuar E vai, 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 vai Pessoal, eu quero mostrar muito Para vocês Esse negócio É muito engraçado Vai, vai, vai Eu quero Quero mostrar Para vocês Como é que é Descer uma ladeira Vida louca, moleque Não quer quebrar não Aê Ai galera É muito legal Esse joguinho Então galera Valeu Valeu Para acompanhar Nesse vídeo Eu vou parando Por aqui Mas não vou parar agora não Eu sou éter Eu vou parar outra Vou mostrar mais uma fase Para vocês Porque eu sou black Black ou black E eu gosto Dos meus fãs Vou descer Esse morrinho aqui E vai lá Vai o Marcos Vai, vai, vai E você pessoal Também tem Eu vou noção Outro vídeo Que é um da motinha Motinha Que parece com esse daqui Ai Caramba Morri Eu vou passar Dessa fase Com vocês E vamos embora Vai, vai Meu amigo E como eu estava falando Eu falei para vocês Ajudarem o meu amigo Mas eu não esqueci O nome dele Qualquer coisa Vai estar no link Da descrição do vídeo E qualquer coisa Para vocês Me avisem Avisem Deixem seus comentários Também Se é que vai Eita caramba E passei Se é que eu consegui Três estrelas Consegui duas Mas tá bom E obrigado galera E valeu E falou